Neste domingo nós estamos celebrando e rezando por todos os pais a minha saudação carinhosa a todos os pais, especialmente aqueles que os têm em sua casa e também aqueles que já se foram rezemos pelo descanso eterno. Também a partir deste domingo tem início a Semana Nacional da Família, um momento tão rico, tão importante para toda a igreja no Brasil quando nós estaremos rezando também, nos unindo a todas as famílias, especialmente aquelas pessoas e famílias de boa vontade, aquelas que vão refletir, aquelas que vão rezar. Realmente precisamos trabalhar em favor de nossas famílias. E aqui na nossa diocese do Axuté, muito importante então o empenho dos padres, dos agentes pastorais, especialmente aqueles grupos e pastorais que trabalham exatamente com casais. Que Deus então nos ajude e nos ilumine. E a palavra também vem ser uma força para nós. Nós podemos tomar a primeira proclamação. Quando Elias lá no monte de Oreb, que é Oreb é o monte de Deus, e Elias sobe lá para rezar e ele tem um encontro com o Senhor. O Senhor se manifesta sempre na nossa vida, na vida das nossas comunidades, das nossas famílias. E é interessante esse modo como Deus se apresentou a Elias. Não no vento, na tempestade, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. Assim é o nosso Deus. Assim ele se vem até nós, se revela e se mostra a cada um de nós. Assim como também Jesus, caminhando sobre as águas do mar, e como aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E um discípulo seu, Pedro, no caso, quer caminhar também sobre as águas. E começa a afundar, Pedro percebe realmente os seus limites e começa a afundar. E Jesus, então, se dirige a ele e diz, homem de pouca fé. Que nessa Semana Nacional da Família nós possamos cultivar esta fé na nossa vida. Esta fé que muitas vezes ela pode ser abalada por um fato, por um acontecimento. Mas a fé é sempre um dom de Deus, é um presente de Deus. Abraçamos a nossa fé, rezemos e trabalhemos. E que possamos servir ao Senhor a partir da nossa fé, que seja, de fato, uma fé autêntica.